E olha o maior circo gratuito da América Latina em atração no Unimart Shopping em Campinas. Com espetáculos abertos ao público de todas as idades, o Rap Day Circus promete uma experiência completa e o melhor sem pagar nada. As apresentações acontecem às segundas, quartas e quintas, às oito horas da noite. E nos finais de semana, sempre às quatro e seis horas da tarde e às oito horas da noite, no estacionamento externo do Shopping Unimart até o dia 24 de abril. Os organizadores pedem para quem puder colaborar doando um quilo de alimento, mas não é obrigatório. O Rap Day Circus é um projeto idealizado por três irmãos e já foi visto por mais de três milhões de pessoas em todo o Brasil. O SP Record termina aqui. Fiquem agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às sete e vinte e cinco da noite. E claro, eu espero por você. Até lá então. Tchau, tchau. E aí